Olá! No vídeo de hoje vou fazer uma sobremesa bem simples de preparar. Espero que vocês gostem. Então já deixe seu like e se inscreva em meu canal. E vamos para a receita. Agora vamos pegar o biscoito. Feito isso, agora vamos estar colocando a manteiga. E vamos misturar tudo. Até que fique como se fosse uma areia. Em seguida vamos estar colocando na forma e vamos estar espalhando por todo o fundo da forma. Feito isso, agora vamos levar no forno pré-aquecido. E vamos deixar assando uns 10 minutinhos. Enquanto isso vamos preparar o recheio. Em uma panela adicione o amido, o açúcar, misture. Vamos estar colocando leite, baunilha, misture tudo até dissolver todo o amido. Vamos estar colocando o restante do leite. E vamos estar levando para o fogão. Aqui no fogão vamos estar cozinhando esse creme. Até ele engrossar. Mexendo sempre. Olha só. Só mais um pouquinho já podemos desligar o fogo. Olha que maravilha. Está pronto o nosso creme. Agora é só desligar o fogo. E agora vamos colocar na nossa forma. Vamos despejar todo o creme na forma. Feito isso, agora vou estar esperando esfriar um pouco e vou estar levando na geladeira. Aí depois eu volto para a gente colocar a cobertura de morango. Em uma panela, coloque os morangos. Adicione açúcar. E vamos misturar tudo. Vamos levar no fogão. Agora vamos deixar ele cozinhar. Durante uns 10 minutos. E mexendo sempre para não queimar. Olha que lindo que está ficando. E está pronto. Agora é só desligar o fogo. Olha que delícia. E agora vamos estar colocando o nosso morango. Essa cobertura de morango. Agora vou voltar com ela para a geladeira. E vou deixar gelar mais um pouquinho. Aí depois eu volto para mostrar para vocês como ficou. Ok? Agora vamos estar desenformando. E dar só uma olhada. Que coisa linda que ficou. Olha só como ficou linda. Espero que vocês tenham gostado. E até nossa próxima dica. Tchau. 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 Amém.